Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje a gente vai fazer uma sobremesa maravilhosa, uma torta de limão com chocolate. Se já gostou, bora para o vídeo. Bom, aqui no meu liquidificador eu vou bater três pacotes de bolacha. Eu escolhi essa preta, que vai ficar mais bonita, tá? Vou tentar bater aqui no meu liquidificador. Vou tentar deixar ele virar uma farinha, tá? O objetivo é que ele vire uma farinha. Aí em seguida você vai acrescentar 150 ml de manteiga derretida, tá? Pode ser a marca que você quiser. Volta para bater e misturar totalmente essa farinha da bolacha na manteiga, tá? Dá uma mexidinha e dá certo. Aí aqui eu vou colocar na minha forma, que ela é forma removível, tá? Então a gente vai amassar para espalhar e depois a gente vai com os dedos, as pontas do dedo, e fazendo uma caminha, tá? E esticando assim, vindo para as laterais para fazer mesmo uma caminha e tampando toda a forma, tá? Meus amores, para quem não me conhece, meu nome é Isa, já se inscreve no canal, deixa o seu like, tá? Compartilha essa receita maravilhosa de sobremesa para o final de semana em todas as redes sociais, tá bom? E para quem já é inscrito e me conhece, um beijo. Obrigado por vocês terem me feito chegar até aqui. Sou muito grata, tá bom? Bom, feito essa caminha, né, já ficou bem ajeitadinha, bem grudadinha, ó, como ficou bonita a reserva, tá? Agora no liquidificador eu vou bater duas caixinhas de leite condensado de 395 ml cada, tá? Pode ser a marca da sua preferência. Vou adicionar também duas caixinhas de creme de leite de 200 ml cada uma. Também pode escolher a marca que vocês quiserem, tá bom, meus amores? Da preferência de vocês. E aí eu vou colocar ele para bater com um suco de 5 limão, tá? Eu espremi 5 limão e vou colocar esse suco todinho aqui. E vamos colocar também o recheio daquela bolacha que a gente fez a caminha. Então, eu tirei o recheio ali, foi só a bolacha. Eu não vou jogar fora o recheio, tá? Então, eu vou colocar no meio aqui e vou bater tudo junto, tá bom? Vou colocar também uma xícara de leite em pó, tá? A marca que vocês quiserem. E vamos bater tudo isso junto, até ficar um creme, tá bom, meus amores? Não esqueça de deixar seu like, tá? Que o YouTube não está entregando nosso conteúdo. Porque vocês não clicam no sininho, não deixam o like. Aí eles entendem que não é relevante, tá bom, meus amores? Então, clica aí no sininho para não esquecer, tá? Deixa seu like para você não esquecer, tá bom? Bom, aqui eu já fiz, né? Já bati, agora eu vou colocar na minha forma. Olha que maravilha. Tá vendo como ele ficou um creme? Colocar na minha forma aqui e vou levar para a geladeira, no mínimo, assim, uma hora só para firmar mesmo. Nada de deixar mais como no freezer, tá? É na geladeira embaixo. E, enquanto isso, eu vou fazer o ganache. Eu vou colocar 200 gramas de chocolate e uma caixinha de creme de leite. Fogo baixo ou em banho-maria, ou se preferir também, pode ser no micro-ondas, tá bom? No micro-ondas você tira de 30 em 30 segundos para ver e não deixar queimar, tá? Aqui no fogo eu gosto de fazer no fogo baixo porque eu controlo mais. E já pronto, ó, totalmente tudo derretido. A gente vai deixar esfriar um pouquinho para poder colocar em cima da nossa torta, tá? Não coloca quente porque a torta vai acabar a sair da geladeira agora. A gente colocar, então, nem combina, né? Vai dar um choque térmico aí. Espere esfriar um pouquinho, tá, meus amores? Ó, vai colocando em cima. Gente, que maravilha. Olha que lindo. Vai colocando em cima e... Passa uma espátula para espalhar. Bem espalhadinho. Com carinho, devagar. Apesar dele estar bem firme, né? Mas faz devagarzinho. E aí, meus amores, quem quiser fazer, faz. Eu vou colocar um granulado em volta. Mas esse é opcional, tá? Se quiser colocar só o ganache e levar para a geladeira, tá ótimo. Eu vou colocar em volta para ficar mais bonitinho, tá? Pronto. Já terminei. Agora eu vou colocar em volta, ó. Só para ficar mais bonitinho, tá bom? E mais gostoso, né? Porque quanto mais chocolate, para mim, melhor, né? Amo chocolate. Esse daqui não é aquele chocolate granulado, tá? Esse daqui, ele é quadrado. Eu nem olhei direito o nome desse chocolate. Mas ele é quadradinho, tá, pessoal? Ele é mais gostoso ainda que o granulado. Vai colocando devagarzinho, ó. Para ficar só em volta. Vai cair alguns por dentro, mas não tem problema. E aí, meus amores. A gente vai levar a geladeira por mais ou menos... Como ele já está firme e ele acabou de sair da geladeira. Eu só vou colocar de novo para ficar geladinho esse ganache. Então, mais uns 20 minutinhos, tá? Já vai estar bom. E voltamos depois de uns 20 minutinhos. Para mostrar para vocês como ficou. E eu já não aguentava mais esperar para comer essa sobremesa. Eu não vou conseguir tirar... Gente, ele ficou tão pesado. Está cheio de recheio aqui. Eu não vou conseguir desenformar ele. Eu vou cortar assim mesmo. Tá? Estou com medo de estragar. E vamos partir para ver como ficou essa maravilha, meus amores. Compartilha essa receita. É muito simples. É muito fácil. Tá? Não vai muito ingrediente. E é uma delícia. Qualquer um consegue fazer essa delícia. Olha, dá até dó de partir. Meu Deus do céu. Eu fico com dó de comer. Eu fico com vontade de comer. É tão bonito. Olha isso. Gente, eu acho que eu vou quebrar ele. Ai, consegui tirar. Mas olha isso, gente. Vou colocar aqui antes que caia. Olha que maravilha, gente. Olha como que ele fica. Maravilhoso. Olha isso. Meus amores, tentam fazer que é simples. Depois vocês voltam aqui no comentário. E me falam o que vocês acharam. Se vocês conseguiram. Olha que maravilha. Olha só que delícia, gente. Tentem fazer e depois vocês me falam. Se deu certo aí pra vocês. Bom, e a receitinha de hoje foi essa. Uma torta de limão com chocolate. E é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.